Fala galerinha do canal Se Eletricista, vamos falar sobre comandos elétricos visando a NR12. Vamos falar sobre acionamento duplo. Com esse acionamento você vai aprender a garantir a segurança do operador. Assim nenhuma máquina será ligada acidentalmente. Fique comigo. Então pessoal, nós temos aqui um diagrama que vai ser muito simples de vocês entenderem. Pessoal que participa dos cursos aqui do canal já sabem sobre contagem de selo. Na NR12 ela abrange alguns parâmetros para garantir a segurança do operador. E um deles é que possa ser acionado algum dispositivo num sistema duplo. Como assim sistema duplo? Normalmente falando eu apertaria o verde para ligar alguma coisa e o vermelho para desligar, correto? Beleza. Para evitar acionamentos acidentais, a norma disse que eu precisaria criar um dispositivo, o NR12, para acionar algo com um comando duplo. Então eu criei um comando duplo aqui para que vocês pudessem entender. Nesse diagrama vocês podem observar que nós temos aqui embaixo, se for fase e neutro, nós temos o neutro. Se for fase e fase, nós temos fase e fase. Alimentando o nosso contator. E aqui nós temos a fase passando pela botoeira vermelha. Nós temos vindo ela passando por duas verdes e depois indo para o contator. A gente vai executar isso aqui, vai fazer funcionar. Eu vou fazer vocês entenderem. Primeira coisa, fase 2 embaixo no A2 ou neutro se for fase neutro. Saiu do meu disjuntor o meu neutro. Eu estou usando esse disjuntor para proteção, não que você vai passar o neutro pelo disjuntor. A não ser que seja um disjuntor tetrapolar, como eu já mostrei em outro vídeo. Mas está vindo aqui para o nosso A2. Esse aqui é um contator comum, tá? Ele só é menorzinho. E a gente utiliza muito ele em comandos. Então ele tem aqui as três linhas de entrada, as três linhas de saída. O quarto contato que seria aberto, que tem nos contatores comuns. E aqui nós temos o A1 e o A2. Então já está aqui o neutro. A segunda coisa que eu vou fazer para executar esse diagrama, eu vou vir, sair do disjuntor, vou entrar na botoeira vermelha e sair dela e ir para a verde e ir para o contato aberto do contator. A gente vai fazer isso agora. Eu mostrei no diagrama, né? Ele saiu do disjuntor, entrou na botoeira vermelha, saiu da botoeira vermelha e entrou na verde. Eu já aproveitei a entrada da verde para vir para um contato normalmente aberto. Eu poderia usar um contato auxiliar daqueles que vão na frente do contator, se eu quisesse, tá? Mas não fiz. Então está aqui, saída vermelha, entrei no botão verde e também no contato auxiliar. Normalmente aberto. Agora o que eu vou fazer? Eu vou sair de uma verde e entrar na outra. Então eu já fiz, saí de uma verde e entrei na outra conforme o diagrama. Essa parte aqui. Agora o que eu vou fazer? De baixo da verde eu vou interligar no contato auxiliar do contator e também no A1. Vamos fazer isso então. Então aqui eu saí da verde vim para o nosso contato auxiliar, está aqui, ó, debaixo dele. E já jampiei, para vocês perceberem, já peguei esse pedacinho de preto aqui, ó, do mesmo contato auxiliar e jampiei para o A1. Fechando o selo, em vez de usar aquele selo da parte de cima. Vamos ligar o nosso disjuntor. Colocar a tampa. Vamos tentar ligar. Ó, eu não consigo ligar. Eu preciso apertar os dois ao mesmo tempo para acionar, ó. Já está acionado, olha ali, ó. Agora para desligar. Entenderam? Eu vou aproximar de agora a câmera para o contator para vocês entenderem. Está aqui. Eu preciso apertar os dois. Por que isso? Para não ter problema de alguém acabar armando uma máquina acidentalmente. Então eu vou pressionar os dois e o contator vai ligar. Vocês podem ver que a bobinazinha vai vir para o lado aqui, ó. Pronto. Agora eu vou desligar. Ou seja, não importa o lado que eu aperte, ele não vai acionar. Eu preciso apertar os dois ao mesmo tempo, ó. Desta forma, não tem como alguém dizer que a máquina foi acionada acidentalmente. Então não tem como acionar acidentalmente. Tá bom, galera? Espero que tenham gostado. Vídeozinho rápido. Para a turma que gosta de saber da norma e comandos elétricos. Se inscrevam, divulguem e compartilhem. Um abraço do seu amigo Ricardo, canal Ser Eletricista. Fiquem com Deus. Ah, não esqueçam do like, tá bom?